Oh, not you Tuesday, Stereo Oh, not you Teu sorriso, teu sorriso Xemunina me desmonta Eu preciso, eu preciso Se não deris é patota A vida inteira, juro, eu procurei E finalmente em miúdo eu te encontrei De corpo e alma, baby, me entreguei Tens o meu mais doce que eu já provei Anel no dedo, deixa ser teu rei Minha princesa, sempre te amarei Eis a escolha certa e sei que eu não meiei Eis a flor que eu sempre procurei Há uma vez eu vi ver como que troguei O meu mais doce que eu já provei Quando está contigo tudo fica ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Toda família de olho no altar Cavalo branco, a noiva tá a chegar Muita emoção, não dá pra acreditar Mesmo eu acordado, baby, tá a sonhar Batir a água em vez de beliscar Hoje é nosso dia, vamos nos casar Me agarra forte pra eu desconfiar Amor e carinho eu vou te dar Eu sou no teu rosto, voltar a brilhar Quebrar-se o gelo no inverno Quando vivo e sinto o teu calor Nosso mundo é eterno Nunca te vais embora, por favor Tu vejo um doce, veneno, me unta Agora de cem minutos o sabor Eis a flor que eu sempre procurei Ao invés de viver contra alguém O meu mais doce que eu já provei Quando está contigo tudo fica ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Eis a flor que eu sempre procurei Ao invés de viver contra alguém O meu mais doce que eu já provei Quando está contigo tudo fica ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Baby, baby, tudo ok Tudo ok, tudo ok Oh, 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 oh